Eu fui assistir o Avatar 2, o caminho das águas com as minhas sobrinhas. Vamos assistir Avatar, titio, Avatar, Avatar. Eu falei, puta merda, agora estou completamente fudido, completamente fudido. Um filme desse não pode prestar, né? Eu já fiquei meio puto no primeiro, bando de corno azul pulando de um galho para o outro, não sei das quantas. Né, 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 né. Eu falei, isso aqui não pode prestar. Vamos, queridas, vamos assistir esse Avatar. Isso aqui vai ser uma merda. Mas o filme é excelente, cara. Você fala, ainda é possível que esses corno azul são tão reais. Toque, toque nos cornos azuis, é 3D. Disseram que seria um 3D sem óculos. Eu cheguei lá e recebi uma porra de um óculos. Falei, que marmota é essa? Não, é 3D com óculos. Então, que se foda, não disseram que iam ter inovações, seus falada puta. Não, inovação é esse óculos. Esse óculos eu já conheço, porra. Vai, assista, você vai se acalmar. Aí fui lá assistir, coloquei os óculos. Aí você, nossa, deixa eu tocar num Avatar. Será que é real? Muito bem, vamos começar. O filme é bom? Excelente. E eu vou contar ele todo agora, então agora vem spoiler. Você pode parar aí. O que é que aconteceu? Depois do Avatar, o primeiro, que eu não gostei, e o segundo, eu achei bem melhor. O Avatarzão lá, que eu não lembro o nome dele mais. Ele vive a vida feliz, metendo e fazendo filho. Então, tome filho, tome rola, tome rola azul. Não quer nem saber. Tome rola e filho. E vai nascendo as crianças, tá? Eu estou feliz. Estou feliz a cantar, feliz a pescar. Pescando com as crianças, alegremente, né? E metendo, quando de repente, meu irmão, você sabe muito bem, Bolsonaro, depois de terem achado o documento secreto na casa de Anderson Torres, congelaram o Bolsonaro para ele ir direto para o futuro. E quando eles estavam no futuro, eles falaram assim, nós precisamos de um presidente altamente felada puta. Mas qual é o mais felada puta? Vamos descongelar o Bolsonaro para ele ser nosso presidente. Descongelaram o Bolsonaro. A primeira coisa que ele falou, tem que acabar com isso daí e tal, ok? Mandou os seres humanos de novo para o país do seu avatar. O Pandora. Mandaram para o Pandora. Manda os seres humanos para lá, vamos acabar com esta porra toda. Aí o bicho estava lá, metendo, o que é isso? Pá, 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 pá. A mulher dele... Ah, não! Voltaram! Voltaram. Os bichos já chegam fudendo tudo. Vamos fuder a porra toda, matar macaco, matar tudo, matar tatu, matar porra toda na floresta. Ah, 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 ha, ah, 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 ah. Eu só queria ficar em paz aqui, com menos outro, porra, e pescando. Como é que vocês me fazem uma porra dessa? A maior puta aí. E você não sabe da maior. Ele chega assim, tem um vilão no primeiro, né? Que é um cara bem corno. Bem corno e puto. Eles falam assim Nós vamos ter que reviver Para foder mais ainda Vamos reviver o cara mais corno e fela da puta De todos O soldado malvadão Aí revive este cara Olha só E aí tem ele falando com ele mesmo Você era muito corno e malvado E eu espero que você agora revivido Seja muito corno e malvado Ele do passado e do futuro Aí falou, pois eu vou ser corno e malvado E chega lá detonando Por que eles vão até a Pandora? Porque é o seguinte Eles descobriram o óleo de baleia Este óleo de baleia Faz com que os seres humanos vivam eternamente Então eles podem viver Fazer com que o Bolsonaro viva para sempre E tenha mandatos infinitos Que é o desejo dele Então eles vão atrás dos óleos de baleia Dos óleos de baleia Aí eles Batem nos caras malvados lá procurando eles E eles falam assim Minha querida Eles estão aqui para fuder todo mundo Eles foram atrás das nossas crianças Foram atrás da nossa família Eles só querem nos fuder Ela fala Mas não é possível Não é possível O que eles vieram fazer aqui? Vieram atrás de óleo de baleia E o que nós vamos fazer? Querida Nós vamos se esconder onde tem as baleias Como assim? Não, eles vieram atrás dos óleos da baleia Dos óleos da baleia É óleos Não são óleos São óleos Ok? Então É o seguinte Eles vieram atrás dos óleos da baleia E nós precisamos nos esconder E onde nós vamos nos esconder? Onde tem as baleias? Não é possível Você não está falando sério isso? Nós vamos Nós vamos até onde tem baleia Para nos esconder lá Porra Mas eles vieram atrás dos óleos da baleia É para lá que nós vamos Aí foram Foram a ideia maravilhosa Chegaram lá, meu irmão Só tinha avatar verde E avatar verde é altamente corno Eles detestam os avatars Eu sou preconceituoso mesmo Ih Vocês são avatar azul Vieram se esconder aqui, é? Rapaz Eu sou turuco maquicã Eu sou heróizão da porra toda Você se lembra de mim do avatar 1 Eu salvei a porra toda Vocês não querem aqui nem dar o escondirijo Para a gente? Não, mas você não está entendendo Porra Aí chega a mulher puta A mulher do povo verde Chega puta Você não está entendendo Vocês são sonhos da puta Vocês trouxeram não só os malvadão Vocês chamaram essa porra Tudo como os caras vieram aqui Lá atrás de óleo de baleia Seus putos E vocês vêm se esconder Onde os caras vêm procurar Óleo de baleia Vocês não estão Onde é que vocês estão pensando, porra? Não, mas Mas é aqui que nós queremos se esconder Você sabe muito bem Aí a mulher chega para o cara E fala assim Não é possível não Esses caras estão querendo é foder a gente Eles são azul E estão querendo Vem aqui onde os caras Vêm caçar óleo de baleia Nós vamos deixar eles ficarem Aí ficam Só que é o maior preconceito, né? As crianças do avatar azul Com as crianças do avatar verde As crianças do avatar verde São Fazem bullying mesmo Não, esses corno Vocês têm a rabo azul Vocês têm rabo fraco Vocês têm os braços Não é, mas nós somos azul Porque somos da floresta Chega e sacaneia Um dos filhos do avatar azul E fala assim Ó, você Você vai se foder Coloca o cara lá Para se foder mesmo Né? No meio de um Sei lá Onde tem os peixes malditos Né? Eles não nadam bem Porque são avatar azul da floresta Aí eles só querem sacanear Colocam lá Onde tem os peixes assassinos O moleque se foder O moleque cadê vocês? Vocês falaram que era Que ia ser o maior divertido Nada Peixe assassino Fela da puta O peixe Parará O moleque tem que escapar Socorro, socorro, socorro Socorro é o caralho Socorro é o caralho O peixe ia matar o moleque Quando de repente Chega a baleia do bem A baleia do bem, meu irmão Vem atinindo mesmo Que lindo Acaba com o peixe Salva o moleque O moleque vira o maior amigo da baleia Aí chega de novo lá no vilarejo, né? Fiquei amigo da baleia ali, porra Essa baleia é fela da puta De todas as baleias que existe Essa é a baleia mais fela da puta que tem Como é que você vai ser amigo dessa baleia? A baleia me salvou, porra A baleia é super gente boa É baleia nada Esta baleia é assassina Aqui no Povo Verde Nós falamos o seguinte Se alguém tirar a vida de alguém Esse alguém já está errado E esta baleia é baleia assassina, porra As baleias não são assim As baleias são da maior paz E nós não matamos ninguém aqui não Vocês são fela da puta Vocês são moleques fela da puta Ai moleque, você é Todo desprezado ali E aí vem todas as baleias do bem Para ficar com o Povo Verde As baleias vem tudo Eles ficam felizes Porque as baleias contam histórias São baleias de várias gerações O povo fica todo feliz Aí vão lá Tem o encontro com a baleia Todo mundo vive a sua vida em paz Enquanto isso os malvadões estão procurando Eles em tudo quanto é canto Cadê esses fela da puta? Cadê esses fela da puta? Não, eles agora estão com as baleias Não, não acredito não Que eles foram se esconder Onde tem as baleias que a gente está atrás do ódio Foram Foram se esconder Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos foder essas baleias Totalmente Nós vamos foder cada baleia que tem nesta porra aqui Vamos matar tudo Tudo, tudo, tudo Não vai sobrar uma puta de uma baleia Né? Porque são malvados Aí acabaram com as baleias Mataram todas as baleias E aí, meu irmão Quando chegou o Povo Verde Eles viram as baleias Todas mortas Mataram as baleias Essa baleia Essa baleia Ela contava a história dos meus filhos Ela teve um filhinho Só tem uma coisa a fazer Vamos matar Todos eles Porque mataram as baleias Não, mas calma aí Você não disse que a baleia era fela da puta Porque a baleia Matou alguém E as baleias disseram que não é pra matar Não, agora nós vamos matar Não vai sobrar um Desses fela da puta Não vai sobrar um Aí eles pegam lá os dragão do mar Os dragão que voam E desce o cacete na porra toda Matam todos Arranca o braço do camarada lá Vai até não sei das contas E o vilão Não sei o que acontece lá O vilão captura o filho dos meninos Do Filho dos meninos Puta que pariu Filho do avatar azul Porra Captura o filho do avatar azul Aí fala assim Você vem aqui Você quer ver os crianças vivas Você vem aqui Nós só queremos matar é você Seu corno Filha da puta Porque você me matou Quando eu era vivo Antigamente Ah é? Você quer só a mim? É Mas eu vou matar todo mundo Enquanto você não se entregar Seu puta Aí eles vão lá Mas eu não sei o que acontece Os garotos conseguem escapar São três horas de filme também Os garotos conseguem escapar Mas um leva um tiro e morre O menino lá do avatar azul Eles ficam mais putos Mataram o menino Puta que pariu Vamos foder Vamos acabar com tudo Mataram o menino E aí eles vão lá E tem um confronto final Ele consegue matar o vilão Só que o vilão não morreu de verdade Ele é salvo por aquele que era o filho dele É uma história complexa Aquele que era filho dele Que estava por lá também Ele já salva com o cara Manda ele pra um Pra porra de um crocodilo voador Vai pra puta que pariu Ele vai E acaba o filme E aí ele fala assim Foi uma péssima ideia Ter me escondido no lugar Onde tinham baleias Agora eu tenho que levar É a putaria pra cima desse carro Vou levar a guerra Vou matar todo mundo Isso foi uma ideia de bosta mesmo Eu quero é que se foda E sai pra matar os outros Assim termina Don't let it make you cry From even when I'm far away I hold you in my eyes Sentindo no lugar E aí E aí Eu tenho que levar